Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma etapa do nosso sorteio. Na verdade, serão dois sorteios, conforme a gente informou. Eu vou fazer o primeiro e daqui a pouco eu vou fazer o segundo. Mas eu vou postar em vídeos separados no YouTube. Tá bom? Vamos lá. Boa sorte a todos. Primeiro sorteio. Foram carregados aqui 2.631 comentários. E vamos lá. Boa sorte a todos. Jarlis Balbino. Parabéns, Jarlis. Vamos conferir aqui se você seguiu o passo a passo. Ele já comentou. Ele fez a hashtag aqui. Ele marcou uma outra pessoa. Aline Linhares, eu acho, né? E agora a gente vai ver aqui se ele curtiu a foto, se ele segue o carnívoros online. Mas eu tenho quase certeza que sim. Vamos lá. Vamos ver se ele curtiu a foto. Ele aqui, Jarlis Balbino. E eu não sigo ele. Bom, vou seguir agora. Desculpa, Jarlis. Pronto. Agora falta ver apenas se ele segue o perfil, né? Vamos lá. Tá aí. Confirmado. Mais uma vez, parabéns, Jarlis. Eu vou estar entrando em contato contigo no privado para a gente acertar o envio, tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço.